Ainda não se sabe quantas casas foram destruídas por um incêndio no Bariri, na zona centro-sul de Manaus. Segundo os vizinhos, o fogo teria começado depois de uma briga de casal. De longe era possível ver a fumaça. O incêndio começou por volta das 9 horas da manhã em uma área de palafitas. Casas construídas em regiões alagadas. Como as residências eram de madeira, o fogo se alastrou rápido. Desesperados, moradores tentavam tirar móveis e roupas de dentro das casas. O fogo teria começado depois da briga de um casal. Brigou com o marido, aí disse que o marido, ela chegou agora de manhã, bateu na porta, o marido disse que não ia abrir. Aí disse que se não abrir, vou tacar fogo. E ela não duvidou, tacou fogo. Quem perdeu tudo entrou em desespero e reclamou da demora dos bombeiros para chegar no local. Não querem botar o pé na lama, os bombeiros. Não querem botar o pé no chão. Aqui mora gente humilde, meu amigo. Não mora gente pobre. O comandante dos bombeiros negou a demora e disse que até funcionários administrativos foram acionados para conter as chamas. Porque as venturas não chegam ao mesmo tempo no incêndio. Elas vão chegando, de acordo com a avaliação e necessidade, vão chegando. Então nós não tivemos isso, essa questão do tempo. Nós estamos estrategicamente para chegarmos em no máximo seis minutos. O acesso às casas atingidas era por pontes de madeira, o que dificultou o trabalho da defesa civil e dos bombeiros. Na tentativa de conter as chamas, moradores usavam baldes com água. Alguns cortavam fios elétricos para evitar curto-circuito. As casas foram abandonadas. A polícia militar entrou em várias residências à procura de assaltantes que estariam se aproveitando do momento para roubar pertences dos moradores. Tudo que tinha em casa, geladeira, televisão, fogão, nem a botija não tirou. Depois de quase uma hora e meia, o fogo foi controlado. Nem as autoridades sabem ao certo quantas casas foram destruídas. Para apagar o fogo, o corpo de bombeiros usou 14 viaturas e mais de 140 homens. E depois que as chamas foram controladas, o que sobrou foi um cenário devastador de muita fumaça e escombros. As famílias não devem ter as casas reconstruídas, porque a área ia ser desapropriada pelo governo do estado para a construção de conjuntos habitacionais. E no meio de tanta correria, esse grupo de crianças tentava salvar um gato, ilhado entre os escombros e fumaça. Que imagem, né? E durante a tarde, a defesa civil fez o cadastramento das famílias desabrigadas. Técnicos do Prozamin também avaliaram os danos causados pelo fogo. A casa de Andréia escapou por pouco. Saí lá com meus filhos, rápido, não te tirei nada. O importante é a vida da gente, né? Magno explica o que fez para apagar o fogo. Quebramos uma parte do telhado da minha cozinha, para que o pessoal pudesse pular por cima com os baldes para reter o fogo da casa vizinha. Porque se então passasse para outra casa, nós, todo esse quarteirão seria incendiado. Mas quem perdeu tudo não tem muito o que contar. É o caso de Alcimara. Ela e a família vão recomeçar do zero. E não sei onde que eu vou ficar. Nem eu, nem meus filhos. Nem meu marido, minha mãe, meu pai. Ninguém tem nada. Ninguém sabe nem onde vai ficar, nem onde vai dormir hoje. Porque não tem. O que sobrou da tua casa? Nada, 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 nada. Da minha casa não sobrou nada. Não restou nada, senhor. Nada. Só a minha roupa do meu corpo. Eu estou vestida que sobrou. A Defesa Civil de Manaus comanda as ações de apoio às vítimas do incêndio. Enquanto uma equipe levanta os prejuízos, outra trabalha na reforma de passarelas ao longo dos becos alagados. A Escola Municipal Sérgio Pessoa Figueiredo é a base para cadastramento das famílias afetadas, que devem receber 300 reais de auxílio aluguel. Então, nós fomos autorizados pelo prefeito de Manaus para fazermos esse cadastramento e colocarmos essas pessoas em aluguel social. E o Estado, através das CES, eles estão cadastrando para fornecimento de cesta básica, roxão, e que foi necessário nesse primeiro momento para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Técnicos do Prozamin também avaliaram os danos. A área está entre as que devem receber o projeto. A Igreja Católica também mobiliza doações na paróquia de Santa Luzia da Matinha. Olha, nós estamos chamando a comunidade católica e a comunidade em geral a fazer as suas doações de alimento, que é agora que é o mais urgente e necessário, colchões e roupas. Aquilo que puder ser trazido para cá é importante. Os moradores solidários ajudam como podem. Eu estou ajudando um pouco. Todo mundo ajudou, né? É, todo mundo ajudou, não foi só eu não. Eu fiz, mas todo mundo ajudou a comprar para fazer. É difícil de acreditar, mas nessa área viviam pelo menos 110 famílias, gente que perdeu praticamente tudo. Todas as casas foram destruídas pelo fogo, que segundo os moradores, pode ter começado de uma ação criminosa. Uma menina que morava em cima, que é a mulher do Elison, que disse que essas moças estavam bebendo desde madrugada, e que ela chegou até brigar com essas duas moças, tá, e com o marido dela. E quando ela saiu para trabalhar, ela saiu para trabalhar, essa moça disse que ia tacar fogo. E ela não acreditou, fazendo aquela brincadeira, e tacou fogo mesmo. Tacou fogo e ela achou, quando ela saiu para trabalhar, essa carteira de trabalho, dessa jovem aqui, que é uma das que tacou fogo, iniciou esse fogo. Enquanto faltam informações oficiais sobre as responsabilidades do incêndio, muitos ainda procuram um lugar para ficar, e quem sabe, acomodar o que foi salvo do fogo. Para amanhã, a previsão é de um dia encoberto, anublado, aqui em Manaus. A mínima será de 24 e máxima de 33 graus. Em Boca do Acre, Urucará e Humaitá, o tempo também estará encoberto, anublado, com pancadas de chuva. A proposta de revisão da Constituição Estadual já tem assinaturas suficientes para entrar na pauta de votação da Assembleia. Adriano Castro, quantos deputados já aderiram? Marcela, 14 deputados já assinaram o requerimento autorizando a Casa a criar uma comissão para revisar a Constituição Estadual. São eles Marcos Rota, Josué Neto, Davi Almeida, Vanderlei Dallas, Artubis Neto, Chico Preto, Fausto Souza, Tony Medeiros, Cabo Maciel, Orlando Cidade, Conceição Sampaio, Abidala Fraschi e Adjunto Afonso. De acordo com o autor da proposta, o presidente da Casa, Ricardo Nicolau, o assunto deve entrar em pauta já na próxima semana. A proposta indica a revisão em toda a Constituição do Amazonas e ainda a divisão de temas para tornar as leis mais fáceis e acessíveis à população. O objetivo também é atualizar algumas emendas que, com o passar do tempo, perdem a validade. Adriano Castro para o Jornal em Tempo. Obrigada, Adriano. E olha só isso, um comerciante do São José na Zona Leste de Manaus fez hoje à tarde, mais ou menos uma hora da tarde, justiça com as próprias mãos. A orivezaria Frazão já tinha sido assaltada cinco vezes. Hoje, o senhor Frazão desarmou os dois bandidos e, com a arma de um deles, matou os dois. Um dos assaltantes, Maurício, era um ex-presidiário e tinha saído de casa para procurar emprego. O detalhe é que o crime foi presenciado por várias pessoas, os vizinhos ali da área, que aplaudiram essa ação. Daqui a pouco, o presidente da Câmara de Vereadores de Manaus volta a falar da imprensa e, ainda, a dificuldade dos alunos da área rural de Rio Preto da Eva para ter acesso à escola. A gente volta já, já.